5 projetos entraram hoje na ordem do dia, em redação final do projeto de lei de autoria do deputado Douglas Fabrício, item 1, que dispõe sobre concessões e permissões de serviços públicos, o item 2, em relação final do projeto de autoria do deputado Felipe Francisquine, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade dos deficientes visuais aos projetos culturais patrocinados ou fomentados com verba pública estadual, ambos tiveram apenas votação simbólica, sem nenhuma contestação dos deputados. O item 3, em terceira discussão, do projeto de autoria do deputado Paranhos, concede o título de utilidade pública à creche Nossa Senhora Aparecida, com sede fora no município de Cascavel. Este projeto foi aprovado com 38 votos. O item 4, em segunda discussão, de autoria do deputado Evandro Araújo, insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná, da Festa da Uva Fina, realizada no município de Marialva, também foi aprovado com 42 votos. E o último item, o item 5, em segunda discussão, do projeto de autoria do deputado Evandro Araújo, recebeu 46 votos favoráveis, concessão de título de utilidade pública ao Centro Educacional Nazareno, com sede fora no município de Curitiba. Foi marcada uma nova sessão para esta terça-feira, no horário regimental, às 2h30 da tarde.